O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, praticamente 80% imobiliado aqui no bairro Beraba, que acabou de entrar pra locação. Vem comigo conhecer! Vem comigo! Se você gostou desse vídeo, desse apartamento, entre em contato agora mesmo, agente sua visita, não deixe nem seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo!